Meu Senhor, vou deixar minha vida No teu altar Vou abrir o meu coração E soltar a voz em louvor a ti E ver que é bom ser O céu teu E não há nada igual Pois o meu cantar Visei de alguém Meu coração é teu E não há nada igual Hoje Eu vivo Para o teu louvor Eu vivo Eu vivo Eu vivo Eu vivo Eu vivo Eu vivo